Vamo relembrar a infância, brinca de pique e pega Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Me pintou na via maluca, brincadeira nossa é essa Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca O Flávio que tá cantando, o mole é cê legal Nessa meu piro é gladiador, ele é caçador de tcheca Vou penetrar, 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 tá xereca O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Ô galego DJ, não importa se é da rua de raça, cachorro é cachorro Vamos relembrar a infância, brinca de pique e pega Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Me tentou na via maluca, brincadeira na serça Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca O Flávio que tá cantando, o mole é selegano Essa meu piro é gladiador, ele é caçador de tcheca Fulpinitra, pinitra, 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 pin Tá na onda do copão Muito louco na favela É o famoso fudelão Na tchaca, tchaca, é socadão É socadão 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 Ô galego DJ, não importa Se é da rua de raça Cachorro é cachorro É socadão